Oi, oi pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E se vocês não me conhecem, eu me chamo Lucas e convido vocês pra ficar até o final desse vídeo. Gente, bora iniciar aí com um bolo de 3kg com 2 camadas de recheio e 3 de massa, como mostrei pra vocês. Gente, o recheio aí é de dois amores, que é uma camada de brigadeiro gourmet, que já tem receita no canal, e uma camada de brigadeiro de leite ninho, que também já tem no canal. A massa também já tem no canal, e é o pão de ló com emulsificante de chocolate, é bem gostoso e vale a pena vocês fazerem. Tá sendo feito numa forma 20cm por 30cm, e ele ficou aí com uns 9, 10cm de altura depois de finalizado com a cobertura, ok? Então, gente, pra vocês fazerem, primeiro eu vou vir aplicando uma camada mais fininha de chantilly, só pra fazer a pré-camada do nosso bolo, combinado? E, gente, eu tô aplicando com o bico de confeitar, o bico 1M da Wilton, porque o bolo vai ser todo em roseta, então eu já aproveitei que o bico de confeitar já tava lá tudo certinho pra me utilizar, e decidi aplicar o chantilly com ele, porque eu acho mais rápido. Aí, vocês podem reparar que é uma camada mais fininha de chantilly mesmo, não é muito grossa, inclusive, às vezes, até fica parecendo farelinho de bolo e tudo mais, mas é completamente normal, porque o nosso objetivo é que realmente não seja uma camada muito grossa, pra não ter perigo de ficar muito grosso o chantilly, combinado? Mas também é muito importante fazer essa pré-camada, de vez e direto com a roseta, pra ele ter uma estabilidade e não ter perigo das rosetas ficarem caindo, entendeu? Inclusive, comenta aí, já aconteceu de você, por acaso, fazer um bolo de roseta e a roseta cair? Provavelmente, um dos motivos que isso pode acontecer é pelo fato de não fazer a pré-camada. Então, é muito importante você fazer. Aí, já tô esquecendo de falar pra vocês também, mas o pratinho que eu tô utilizando aí é um prato laminado, e ele é o prato número 5, é o prato do tamanho certinho, pra um bolo de 3kg. Porém, como eu falo pra vocês, se for um bolo um pouco mais baixo, ele é, consequentemente, um pouco maior. Se for um bolo mais alto, ele é menor. Então, isso vai variar também de acordo com a altura do bolo, combinado? E com o peso. Aí, gente, enquanto eu vou fazendo a pré-camada aí, eu vou pedindo pra vocês, por favor, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, bora compartilhar, que o canal chegando em 30 mil inscritos, eu vou trazer pra vocês um bolo bem top de 3 andares. Então, conto com vocês pra isso, combinado? E mais uma coisa também, qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou responder. Tem mais informações na descrição também, pra vocês darem uma olhadinha. E esses arrobas que vocês estão vendo, arroba delicesdolucas.bolo.irclucas, é meu Instagram. E se vocês querem dar uma olhadinha, ver um pouco meus trabalhos aí, os bolos que eu fiz, pode dar uma olhadinha nos Instagrams, porque tá bastante top, tem bastante decoração de bolo, pra vocês fazerem de inspiração. Inclusive, se você fizer alguma receitinha minha, alguma coisa que eu ensinei, me marca lá no Instagram, que eu vou gostar bastante, combinado? Então, gente, agora vamos falar sobre chantilly, e sobre quantidade de chantilly que foi utilizada nesse bolo. Esse bolo eu tô utilizando chantilly da marca Amelie, e junto com ele, eu coloquei aí, pra esse bolo, nesse tamanho, com ele todo em roseta, 800ml de chantilly, junto, coloquei 100g de açúcar refinado, e 10g de leite em pó, só isso. Bati até um ponto legal aí, nem muito firme, nem muito mole, até ficar um ponto bom, pra gente poder aplicar no bolo. E sobre a quantidade, eu bati essas 800ml, e sobrou um pouquinho, então acho que foi umas 750ml aí, pra decorar esse bolo. Porém, como eu falo pra vocês, pode variar também, de acordo com a marca do chantilly, da forma que você bate, então tudo isso vai influenciar. Então, isso que eu tô passando pra vocês, é só uma média, pra vocês terem uma noção, ok? Aí, agora eu vou fazer um pequeno corte, rapidinho aí, da pré-camada, pra não ficar um vídeo muito extenso, pra vocês poderem ver depois a gente vindo trabalhando com a roseta. Agora, eu só vou nivelando ele, deixando mais retinho, e a pré-camada também é legal por causa disso, porque aí, se o bolo tem alguma imperfeição, você deixa ele retinho. Então, eu fiz o pequeno corte aqui, como eu falei pra vocês, e agora, bora pra roseta. Como eu falei, é o bico 1M, da Wilton, porém, se você preferir, pode utilizar outro bico pitanga aí, que dá pra fazer esse trabalho parecido. E a roseta, vocês podem reparar que o movimento que eu tô fazendo aí, como se fosse uma pitanga, e você contorna em volta dela. Você pode fazer isso tanto no sentido horário, tanto no sentido anti-horário, que vai funcionar super certinho, sem problema nenhum. Eu optei em fazer dessa forma, porque, enquanto é pra fazer na lateral, eu acho um pouco mais fácil fazer dessa forma. Porém, você faz do jeito que você se adaptar melhor. E vocês podem reparar que esse vídeo que eu tô mostrando pra vocês em tempo real, então, é realmente o tempo que, geralmente, eu gasto pra produzir um bolo como esse. E eu sei que, no começo, às vezes, se você tá iniciando, um bolo de roseta pode demorar um pouquinho mais. Porém, depois que você pega a prática, é um trabalho bem rápido, inclusive, mais rápido que alisar um bolo. Então, vale muito a pena e fica super bonito. Aí, gente, agora eu vou falar também sobre o chantilly. Esse bolo, quanto é feito com roseta assim, gasta um pouco mais de chantilly. Então, se o seu cliente optar por uma decoração como essa, é legal. Porém, se o cliente não gosta muito de muito chantilly, e prefere uma camada mais fininha, aí eu não indico que vocês utilizem esse bico. Combinado? Então, lembra como eu tinha falado pra vocês que na pré-camada, às vezes, até fica parecendo um pouquinho do bolo? Isso é completamente normal, porque o nosso objetivo é só fazer uma pré-camada mesmo. Então, agora eu venho fazendo a roseta, só pra gente ir finalizando aí o nosso bolo. E, gente, aí agora eu vou falar também a respeito do ponto do chantilly. Ele não pode estar muito poroso, senão a roseta não fica bonita, ela vai ficar rachando, não fica legal. Porém, se o chantilly tá muito mole, a roseta também não fica bonita, ela fica meio murcha, vamos dizer assim, sabe? Então, por isso é muito importante um ponto legal do chantilly. Inclusive, já ensinei como vocês têm que bater tudo certinho, é só dar uma olhadinha depois no canal. E, gente, esse bolo, vou falar agora de valores. Eu vendi ele no valor de R$130,00 com o topper. Porém, se for sem o topper, esse bolo, eu vendi ele a R$125,00. E o topper vai ser de batizado. E é uma moça que sempre compra bolo comigo, ela gosta bastante do meu bolo. E ela vai fazer um batizado pra filhinha dela. Então, já que era um bolo de batizado, eu optei em fazer um anjinho 3D. Eu sei que pode dar um pouco mais de trabalho e tudo mais, mas eu gostei bastante do resultado final. E acho que dá um charme completamente diferente pro nosso bolo aí. Aí, vocês podem reparar que eu fiz uma batanguinha ali só pra finalizar, que tava aparecendo um pouquinho. Mas, vocês podem reparar que já tá perfeito, tá tudo certinho aí. Aí, se você quiser, o bolo já estaria perfeito desse jeito. Você poderia colocar só uma cerejinha em cima, ou uma raspa de chocolate, alguma coisa assim, e já estaria bom. Porém, já que é um bolo de batizado, eu vou fazer ele inteiro de rosetas, pra depois ir com o topper. Então, o mesmo movimento que eu vou fazendo aí na lateral, eu faço aí em cima. E, como eu falei pra vocês, dá pra fazer tanto no sentido horário, tanto no anti-horário. Vai o que vocês acharem melhor. Aí, inclusive, comenta aí, por quanto que você venderia esse bolo nesse tamanho? Que eu quero saber. Inclusive, deixa de qual cidade que você é, e qual estado, porque eu vejo que a variação de preço é bem grande, pra falar a verdade. Inclusive, eu vou falar a respeito de um pouco de valor. Eu não indico que vocês façam um valor, por exemplo, igual o meu, porque, como eu sempre falo pra vocês, vai variar de região pra região. Porque tem alguns que pagam um pouco mais caro, um pouco mais barato. Sei que tem pessoas que pagam, por exemplo, dois reais na farinha de trigo. E sei que tem pessoas que pagam lá cinco reais, seis reais numa farinha de trigo. Então, não tem como cobrar o mesmo valor a pessoa que compra dois e a pessoa que compra cinco. Então, por isso que eu tenho que falar pra vocês que vocês têm que fazer o cálculo de vocês pra saber quanto que vocês têm que cobrar corretamente. E eu optei em fazer um bolo todo branquinho pra chamar mais atenção pro topper, sabe? Mas se vocês preferirem também, pode fazer o bolo com rosetas rosinhas claras e colocar umas pérolas. Ou você pode fazer branco e rosa. Vai do jeito que você achar melhor. Então, é do jeito que a sua criatividade mandar. Aí, inclusive, agora eu vou falar sobre o pratinho descartável. Vocês podem reparar que tem até dois pratinhos. E é porque esse pratinho realmente é um pouco mais mole mesmo. Então, já que principalmente esse bolo ia ser entregue pra um lugar um pouco mais longe, aí geralmente eu coloco um pratinho a mais pra ter uma estabilidade maior. E também não vai encarecer muito o nosso produto colocando mais um pratinho, porque esse pratinho não é tão caro, não. Aí, gente, agora eu vou finalizar ali as rosetas ali. E já vou vir aplicando o topper. E como eu falei pra vocês do topper, eu cobro R$5 só no topper, porque o topper é eu mesmo que faço. Eu edito no computador, tudo certinho. Eu mesmo que imprimo. E a impressão aqui na minha cidade é bem baratinha mesmo. Então, pra mim, vale a pena esse valor. Porém, se você for pegar com um fornecedor, aí você cobra só o valor do fornecedor. Repassa pro cliente. Gente, olha que bonito. Ou, se você fizer, aí você vê quanto que você quer cobrar e tudo mais. Aí, agora eu vou vir colocando o topper. E lembra que eu tinha falado pra vocês que eu tinha feito um anjinho 3D? Vocês vão ver que belezinha que vai ficar. Primeiro, vou colocar o topper aí na frente do bolo. Tá escrito meu batizado. Porém, vai do jeito que vocês preferirem aí fazer. E esse é pra batizado feminino. Então, eu optei em fazer esse rosinha. Porém, dá pra você fazer também azul. Dá pra você fazer dourado. Dá pra você fazer prata. Todo branquinho. Então, vai o que a criatividade mandar. Aí, agora eu vou colocar o anjinho. Como eu falei pra vocês. E olha que belezinha. Vou falar também como que eu fiz o anjinho. É só vocês pesquisarem topo anjinho 3D que vocês vão achar. E ele é um anjinho que quando você imprime ele fica retinho, sabe? Aí, você só recorta e dobra ele e cola. E ele fica enroladinho assim. Fica uma belezinha. E depois você só cola a asinha. Porque ele é separadinho, sabe? Mas fica bem bonito. Dá um pouquinho mais de trabalho. Mas vale muito a pena vocês fazerem. Aí, coloquei o nome da menininha que ia batizar também. Que é Maria Cecília. E vou colocar os toppers aí. E eu já poderia deixar dessa forma. Do jeitinho que estava. Porém, eu optei em colocar uma pérola também. Porque a pérola sempre chama um pouco mais de atenção pro bolo. Deixa ele mais delicadinho também. Então, eu coloquei os toppers. E agora eu vou vir aplicando a pérola. E pra mim fazer ela, eu compro o chocobol. Aquele chocobol branco, sabe? É, não tem muito segredo não. E depois, só coloco o pó nacarado. O pó nacarado é bem facinho de vocês encontrarem também. E eu só coloco o pó nacarado com a pérola. Chacoalho e já tá pronto. Olha pra vocês verem que bonito que fica. Vale muito mais a pena. Porque é bem mais saboroso. Isso aí é bem mais barato. Do que comprar pronto. Então, agora eu só vou colocando as pérolas aí. Vocês podem reparar que eu não tô colocando com muita exatidão. Vou colocando mais de forma aleatória mesmo. Onde eu vejo que tá precisando. E eu vou colocando aí. Então, agora eu vou mostrar mais de pertinho pra vocês. Mas o resultado do bolo de hoje foi praticamente isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Que se inscreveram. Que compartilharam. Muito obrigado mesmo. Se você não se inscreveu. Se inscreve aí. E deixa o like. Muito obrigado. Agora eu vou mostrar mais de pertinho pra vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.